Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robbins, se tinha nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou convidar você a participar das nossas lives que acontece de segunda a sexta na Twitch, The Live e na Trovo aí você escolhe, no meu vídeo mesmo, lá embaixo no descritivo do vídeo, tem o link das plataformas que eu faço live Show de bola? Vamos falar um pouquinho hoje sobre, agora entramos no mês de setembro a atualização vai acontecer no nosso Warframezinho agora, vai estar disponível a partir desse mês, não tem uma data certa ainda dá mais, acho que umas duas, três semanas, já dá pra gente jogar isso aqui Show de bola? Temos aqui o Warframe View Break, né? Seguinte, eu vou rodar pra vocês aqui no finalzinho do vídeo esse trailer, né? Sobre o Warframe número 50, tá? E achei legal, rapaz, ele é meio estilão assim, meio estilão tipo espartano e tal, legal E espero que seja forte, né? Vamos ver Bom, a explosiva atualização e jornada Destructor The Vels estará disponível em todas as plataformas em setembro e marca o retorno do lendário herói Grinir da Nova Guerra, Carl175 e apresenta ainda mais oportunidades para você ser o salvador do sistema origem Lembra que você não fez ainda a Nova Guerra? Se prepare, legal Rapaz, a jornada Nova Guerra eu gastei, acho que foi umas 5, 6 horas, viu? Até mais Então pega a pipoquinha aí, água, vai no banheiro, que a jornada é muito longa A atualização Destructor The Vels também apresentará o Warframe número 50, Stianax um guerreiro mítico, mestre da lança e escudo em celebração a esse grande marco na lista de guerreiros lendários do Warframe Ó, você poderá obter os Stianax gratuitamente por tempo limitado para isso você precisará entrar na sua conta em até duas semanas após o lançamento da atualização Destructor The Vels no próximo mês Na verdade é esse mês, tá? Então vai ser o seguinte, gente Para você ter acesso, tá? Se eu não me engano Para você ter acesso ao... Eu não acho, não tenho certeza, tá? Mas como tem essa jornada aí, tá? Então se você logou, você vai ganhar, certo? Mas depois, para você conseguir ter esse Warframe aí você vai ter que fazer nova guerra e você vai ter que ter feito isso aí para poder conseguir Então assim, como eu tenho uma conta na uma CA0 né? Eu tenho a minha conta na minha CA0 eu não tenho acesso a um monte de coisa e entre elas é essa jornada então provavelmente eu vou estar logando a minha conta em uma CA0 e já vou receber ele coisa que depois eu não vou conseguir mais porque ele é um Warframe, né? que tem que passar por uma jornada para conseguir ele depois então aproveita e pega ele agora, tá? E ele é bem assim, né? Espero que seja uma frame bom porque lembra, né? A gente lançaram o Yarelle o Caliban, né? Grindel tem os afirmizinhos aí que quase ninguém joga porque o bichinho é mesmo o Jai, o Jairão, né? Giri, né? Então tem umas coisas que tem que ser melhoradas espero que esse afirmou 50 seja ilegal né? Vamos ver, né? Bom, a nova jornada aí é individual, certo? Destructo do véu Batalha contra inimigos sentientes com armamentos icônicos de Cal em seguida participe de novas missões semanais olha que legal missões semanais que criarão oportunidades para aprimorar e personalizar Cal em seu caminho para se tornar um herói Grineer hum, olha gente, vai ter uma missão semanal, hein? interessante, hein? Ó, você também poderá retornar ao seu Warframe escolhido para enfrentar a ira desenfreada dos Arcontes com seu esquadrão nas novas caçadas dos Arcontes Ah, gente, os Arcontes, lembra? Se você... Eu não vou dar spoilers, mas na nova guerra vai ter uma hora que você vai enfrentar uma coruja um lobo e tal então a gente vai ter uma missãozinha aí na semana com prêmios aí semanais, hein? Legal, hein? Tipo uma jornadinha semanal uma missãozinha semanal Isso é legal, hein? Tava precisando isso no Warframe Tava precisando dar uma mexida aí, né? Espero que o Warframe número 50 seja legal Certo? Ó, você também poderá... Desculpa É aqui, ó Para sobreviver a esses novos chefões mortais você precisará de todo o poder que puder obter Felizmente poderá usar instantaneamente o poder dos Stianax obtido gratuitamente apenas ao entrar no jogo e no lançamento dessa atualização Então, show de bola Eu tenho três contas, né? Então, meu MS-E0 não tem acesso a um monte de coisa entre elas, jornadas Então, logar já recebo ele Olha aí Show de bola, né? Porque eu teria que fazer a New War, né? Então, você que tá com preguiça aí, gente Então, pelo menos logue na conta e consiga seu Warframe de graça E vão ter essas missões semanais aí Vamos ver como vai ser, né? Vai ser legal Show! Vou rodar aqui pra vocês aqui o nosso trailerzinho falando sobre o Stianax Tá? Então, vamos acompanhar aqui E aí, vamos ver Vamos reagir a esse vídeo Eu achei o desenho muito bem feito Vamos lá Bora Deixa eu voltar um pouquinho aqui Que eu acabei tirando do ponto ali Vamos lá Órfãos de guerra Tá bem feita essa imagem, né? Meu Só dá uma pausa aqui, ó Sabe o que eu vejo assim? Meu, daria pra fazer Não daria pra fazer aqueles mangás Aqueles desenhos Aqueles... É um anime, né? Não é um manga não Daria pra fazer... Até é um mangá Mas daria pra fazer... O Warframe tem potencial de fazer muito anime, hein, gente? Cara, meu Né? Se os caras foram inteligentes em lançar um anime Um filmezinho e tal Porque você tem muita arma Você tem muito personagem Dá pra ter muita história, né? Dá pra os caras fazerem um anime, hein? Quem sabe? Viga aí o deixa, hein? Quem sabe? Vamos lá Vamos continuar o nosso trailerzinho aqui Dia da Ascensão Dia da Ascensão Bem feito, é uma imagem legal Um anime legal pra caramba Há muitos anos atrás, Daryl foi para ele Agora, é o meu tempo Meu querido filho A sua ascensão está na mão Fear not All the chosen before you Have played their part In my vision I have something beautiful To show you Liar Where's my brother? Clever Aria That fire That singular determination Mine to wield Behold Behold Leviathan Your brother is here Somewhere Like all the other Chosen You alone Will be its driving force Get in I'm not alone I'm not alone Wow, look Hehehe This is Anax It's over Warframe Warframe Até lismo do Warframe Que você vê Um Warframe Eu tenho que mostrar o futuro Eu mesmo To think I almost Just waste This gift On you Daryl 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 Como o anime tá muito bom, bem fez, né? Tá um super anime isso aí. Não, não. O que parece essa parte aí? É setos, fora de setos, parece? Aparentemente, né? É mesmo, estilo esparta, né? O bicho espartano, né? Bem tipo lança, espada. É, rapaz, o que vocês acharam, gente? Eu acho que ele vai ser bom, hein? Aparentemente, parece ser interessante esse Warframe. Espero que ele venha bom, porque tá vindo muito Warframezinho, meia boca aí, né? Espero que a gente vai ter uma boa expectativa com relação ao Warframe. Falou, gente? E espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Esse nosso vídeo da Rádio Lock.io, onde ele traz notícias. Hoje eu estou fazendo notícias do nosso Warframezinho. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais, valeu. Vamos esperar, né? E eu vou avisando vocês aqui no mês de setembrozinho aí. Ah, e falando isso aqui, ó. Aqui do lado da nossa Octavia. Tô fazendo uma videozinha na minha conta, mas se é zero. Trago em breve pra vocês aqui uma Octavia. Uma ou duas formas. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Espero que venha bom isso aí, hein? Fame número 50, quem sabe? Tchau. Deixa o like no vídeo.